Música Senhor meu Deus, a voz eleva a minha alma Senhor meu Deus, a voz eleva a minha alma Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos E fazei-me conhecer a vossa estrada Vossa verdade me oriente e me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Senhor meu Deus, a voz eleva a minha alma O Senhor é piedade e gentilão E reconduz ao bom caminho os pecadores Ele dirige os humildes na justiça E aos pobres ele ensina o seu caminho Senhor meu Deus, a voz eleva a minha alma Verdade e amor são os caminhos do Senhor Para quem guarda a sua aliança e seus precipitos O Senhor se torna íntimo aos que o temem Ele está a conhecer sua aliança Senhor meu Deus, a voz eleva a minha alma O Senhor se torna íntimo aos que o temem